O nosso som bateu Quem tá feliz dá um gridão que eu quero ouvir, rapaziada Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei Joga a mão lá em cima quem tá de bem com a vida e faz barulho Dessa vida Pra quê? O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E dessa vida nada se leva Que no fundo todo mundo O amor da sua vida sou eu Quero ouvir a voz Quero ouvir a voz de vocês O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Tchau Tchau